de chamar os pais até aqui, as mães podem deixar o buquê por favor Célio, Gracinha, Antônio e Guzinete essas duas famílias a partir de hoje e através de vocês se tornarão uma única família vocês irão abençoar com água do mar, simbolizando a purificação lavando e levando tudo que não for essencial no dia de hoje e vocês meninas receberão a benção mais genuína da vida que é a benção da família Música Felicidade é viver na sua companhia Felicidade é estar contigo todo dia Felicidade é sentir o cheiro dessa flor Felicidade é saber que eu tenho seu amor Felicidade é viver na sua companhia Felicidade é estar contigo todo dia Felicidade é sentir o cheiro dessa flor Felicidade é saber que eu tenho seu amor Felicidade é saber de verdade Que a gente sente saudade Quando não consegue se ver Felicidade é acordar do seu lado Tomar um café reforçado Depois sair pra correr com você Felicidade é poder jogar o pano Cantar no show Do Caetano cantar, rodar Você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava, baby Você é mais do que sei É mais do que sei É mais do que pensei É como eu esperava, baby Sou feliz Sou feliz Agora Não, não vá Embora não Embora não Embora não Você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava, baby Você é mais do que sei É mais do que sei É mais do que pensei É como eu esperava, baby Sou feliz agora Não, não vá Embora não Embora não Vou morrer de saudade Não, não vá embora Vou morrer de saudade Não, não vá embora Vou morrer de saudade